Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês onde e como assistir o filme de One Piece Filme Red É isso mesmo, o filme aí que teve um sucesso grandioso lá no Japão e aqui também nos cinemas brasileiros Mas muitas pessoas falaram que aí na sua cidade não foi lançado aí nos cinemas o filme de One Piece Filme Red Galera, então nesse vídeo eu vou explicar para vocês onde e como assistir esse filme maravilhoso completo Mas para vocês entenderem melhor galera eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo, deixar seu like e se inscrever aqui no canal do Bucky Galera na descrição eu vou deixar meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky tudo junto Para ver se tem um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram E também meu Instagram pessoal, arroba underline inglês são Rodrigues Me segue galera nos dois Instagram lá do canal E abaixo o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky A gente tem 5 grupos aí com quase 20 ADMs para atender a todos vocês Lá você pode postar seus vídeos, falar sobre animes, fazer amizade galera Claro, lá é algo voltado para o pessoal que curte animes, que curte conteúdo NESD, que curte conteúdo Geek Beleza? Falando tudo isso galera, bora começar Galera, em One Piece Filme Red todos aí conhecerão a Uta, a cantora mais amada do planeta Cuja voz aí foi descrita como de outro mundo Ela é conhecida por esconder sua própria identidade ao se apresentar Agora pela primeira vez Uta se revelará ao mundo em um show ao vivo E com a marinha assistindo de perto o local ciência de fã de Uta Incluindo piratas animados e também galera, os chapéus de palhas Liderado por nada mais e nada menos por Luffy E que vieram para curtir sua performance Todos aguardam aí ansiosamente a voz que o mundo inteiro estava esperando A história começa com a chocante revelação de que ela é a Ignimátia filha de Shanks É isso mesmo galera, desse filme aí no caso eu passei agora uma sinopis para vocês De tudo aí basicamente o que vai acontecer no filme Um resumão aí de algumas coisas que vão acontecer no filme O filme galera ele tem aproximadamente aí 115 minutos E com isso também galera aí temos várias performances de Luffy nesse filme Muitas pessoas aí consideraram esse filme canônico Mas infelizmente galera pelas informações que eu tenho hoje no caso aí dia 17 de dezembro Esse filme galera ele não é canônico Ele não chega aí a acompanhar o anime É como os demais filmes de One Piece Teve vários filmes de One Piece e todos pensaram que esse seria canônico Mas infelizmente esse filme de One Piece ele não é canônico Como vocês aqui no canal muitas pessoas pedem aí para assistir o filme Fala Bucky por favor me fala onde assistir Eu vou trazer para vocês galera em duas formas aí para vocês assistirem esse filme A primeira é em Mega para vocês estar abaixando E a segunda aí é em Drive Eu vou deixar aí nos comentários para vocês assistirem No caso os próprios inscritos do canal vão deixar lá tanto em Drive Como em Mega para vocês baixarem o filme gratuitamente Bucky eu não quero baixar aqui do comentário Eu quero pegar aí com os ADMs do canal É bem simples galera Vocês vão aí no caso no grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky Clica lá Você vai entrar em um dos grupos do WhatsApp do canal do Bucky Aí pede para os ADMs o filme de One Piece, filme Red Que eles vão mandar para vocês tanto em Drive como aí no caso em Mega Para vocês estarem baixando Bucky o grupo está lotado desse vídeo O grupo está lotado, eu não consigo entrar Como eu disse para vocês galera A gente tem 5 grupos do WhatsApp no canal do Bucky Vai nos meus vídeos mais antigos aqui do canal Que vocês vão ver outros grupos do WhatsApp Outros links aí na descrição E você vai entrar lá e vai fazer da mesma forma Pedi o filme de One Piece Red Que eu vou mandar para todos os ADMs do canal E eles vão repassar para todos vocês Beleza? Então assim galera Vocês que não assistiram o filme de One Piece, filme Red Eu recomendo a todos vocês Aparam o que está fazendo e assistir esse filme maravilhoso Bucky mas não é canônico Galera não importa Porque lá vai ter uma surpresa, uma transformação de Luffy Que todo mundo estava aí esperando essa animação aí Que vai ter nesse filme Então eu recomendo a todos vocês assistirem o filme de One Piece, filme Red Bucky eu já assisti, assisti novo porque o filme é maravilhoso Aí digamos que de 100 pessoas que assistiram 80 pessoas aí curtiram 100% esse filme Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi esse Espero que todos vocês aí tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau tchau